Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje, Liu Bei Top, tá? Tô aqui com o Minifolha. Ele vai ser a cobaia dessa partida aí, tá? Eu pedi pra jogar na Rota de Tirador porque eu queria gravar de Alessio pra vocês, mas o time inimigo pegou Alessio e o cara não quis trocar comigo. Aí eu lembrei que tinha um novo campeão, que era o Liu Bei, e ele funciona no top, tá? Pode ser que eu tome uma playzinha aqui, ou seja, oprimido pela Charlotte no early game. Porém, ao decorrer da partida, vocês estão ligados que o Liu Bei tá muito roubado na selva. Mas será que ele tá roubado no top? Eu vou confiar no meu jungle, né, Flora? Eu espero que você carregue aí e faça a sua parte. Ih, mano, dale, dale. Eu vou jogar safe, rapaziada. Eu não vou trollar. Eu vou jogar safe, porque se a Charlotte pegar vantagem, não vai ser ruim só pra mim, vai ser ruim pro meu time inteiro, tá ligado? Então trollar aqui não é uma opção, tá? Trollar não é uma opção. Tem que jogar super sério. E dale, rapaziada. Charlotte é um herói muito forte, mas eu creio que eu consigo jogar contra ela. Tá suave. Só tomar cuidado com a primeira e com a ult dela. E dale. Pau no gato. Com essa aí, ó. Com essa primeira screen. Ela vai querer farmar, né? Deixa ela farmar, pô. Deixa ela farmar. Tomou, hein? Não saiu barato. Não saiu barato essa gotinha, não. Ela tá de quê? Ela tá de flash. Salvou minha filha. Ai, não, mano. Ela recuperou vida, mano. Eu tenho que lembrar disso, que eu não tenho tanto dano early game, mano. Caraca, eu mataria ela fácil, chato. Se ela não tivesse a segunda skill dela. Sério, mano. Ela ia ser derretida, moleque. Dá ali. Luna cobra, Luna cobra. A parte mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. Pô, é fogo, mano. Eu achei que ela não mataria. Mas ela não tem flecha agora. Destino? Não passa de uma desculpa. Porque o jungle delas nem me engancou, hein? O jungle delas é um Kai, pô. Tem que tomar cuidado com esse Kai aí. Aí não vai ser fácil, não, pô. Agora ela já tem ultimate, né? A ultimate dela já é bem agressiva contra mim. Um aliado foi abatido. Ah, tá de boa. Vamos continuar farmando. Vai tá aqui, mano. O que mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. E outro, eu gasto mana, né? Tem outro porém, pô. Ela gastou flash, pô. Caraca, mano, os caras tankou torre agora, hein? Pô, ela gastou flash, seu vivaça, mano. Existe diferença entre ser inútil e ser inútil... Aí tá usando o portal. Agora ela tá com três kills de vantagem, mano. Agora meu jogo acabou, tá? Era uma coisa que eu não queria pra mim, mano. Deixar a charade forte. Pô, mano, aí é fogo. Pior que ela jogou só na play, mano. Jogar safe agora. Caraca, o inimigo foi abatido. A equipe inimiga está dominando. A parte mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. Caraca, o Ligar tem filhos, mano. Inimigo imbatível. O trio que tá jogando no time inimigo é muito melhor que o meu trio, mano. O meu trio é esse Fox aí, não sei o quê. Os caras tá rotacionando, fazendo tudo bonitinho. Tá de boa, né, mano? Vamos levar pro late game. Eu já perdi minha rota. Mas eu não posso perder o jogo. Mano, essa esquina charote é muito bonita, cara. Não passa de uma desculpa. Brincando. 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 Eu já puxei essa rota. Eu vou avançar a mid, mano. É só isso que eu escuto. Double kill inimigo. Não sei o quê, inimigo. Manter a paz. É o meu dever. E boas assuntos, o meu passatempo. Dá pra levar essa torre, pô. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Existe diferença entre ser inútil e ser imposto. Não que isso justifique alguma coisa. Olha os modos. Eu achei que atravessaram essa parede, pô. Eu já tá aqui no dragão, mano. Peguei a visão, mano. Continuar aqui embaixo farmando. Tentar recuperar meu farm em cima da charlotte. Ela tá lá no mid. Ela tá tranquila. Eu tenho um flash. Tá de boa. Levamos o mid. Puxei top. Cara, eu acho que não foi uma boa ideia jogar contra a charlotte de Liu Bei, mano. Charlotte. Eu acho que eu matei, hein? Brincar muito, hein, Mário? Brincar muito. Tu tá matando os caras, meu filho. Mas eu que não bota, não. Charlotte tá morto. Continuar farmando, Charlotte. A gente tá voltando pro jogo, tá? Relaxa. Posso ter perdido a luta, mas não perdi a batalha. Tem dois caras aqui, mano. A parte mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. A luna tá crescendo, tá suave. Tô quase alcançando a Charlotte no farming. Caraca, os caras não avançam, mano. Caraca, os caras não avançam, mano. Tanquei 500 tiros do Ares. Dá, eles mataram o cara lá em cima, mano. Que isso, linda. Tá, vou fazer couraça agora. Couraça é um item muito bom no Liu Bei. Pode ser que eu encerre essa partida sem pegar nenhuma kill, mano. Só fazendo o básico. Que é puxando torre, segurando rota. Roubando selva. Dando assistência. A saga tem que tomar cuidado, que agora eu já tô bem mais chatinho, mano. Mas o jogo ainda é dela, eu acho. Tá de boa, eu seguro essa rota aqui tranquilo. Tá, a luna tá muito forte, mano. Ela já começou a solar os caras um até ele do outro. Fazer o Dagar Lâmpada agora. Eu demorei pra fazer mais um item de Ataque Speed, porque eu precisava ficar um pouquinho mais tanque. Já tava ali avançadão, hein. Eu ia tomar play, vou ajudar o Luno no Dragão. Será que ela vai fazer? Tá aqui embaixo? Esse cara levou lá embaixo. A parte mais difícil de se ter filhos é essa é que a porta era seu. Procadio bota. Tá, o Kai me solou, mas tá suave, mano. A Luna fez o propósito dela. Tinha quatro caras aqui em cima, mano. Nossa Senhora, mano. Pro Mago. Caraca, mano. O Mago não rotaciona. E quando ele sobe, o jogo já acabou e ele morre, pô. Tô 0-3, né? Eu não tenho direito de falar de ninguém aqui, mano. Mas vocês viram a play do moleque, pô. Existe diferença entre ser inútil e ser hipótico. Não quis sugestificar alguma coisa. Caraca, mano. O cara se matou. Não tinha mais motivo pra ele ter ido, tá ligado? Não tinha mais o que ele ter feito. Era só ele ter hipótico, mano. Sua torre foi destruída. Seguir a lei é um dever de tudo. Tinha mais de um cara ali. Eu ia tentar recuperar, mas... Ficou pra eles. Minha rota tá puxada aqui embaixo, tá tranquilo? O Xalote tá lá agora. O Xalote tá gigantesco, mano. O cara parou, velho. Ele parou pra dar ataque... Meu Deus. Caraca, mano. Ele simplesmente parou pra dar ataque básico, pô. Sua torre foi destruída. Destino? Não passa de uma desculpa. Aí não dá, né, mané? Tamo junto. Ah, pô, é sacanagem, mano. Esse suporte... Esse suporte não. Meu Deus. 8x47. Não dá pra matar, hein? Existe diferença entre ser inútil e ser hipócrita. Não que isso justifica alguma coisa. Olha, o cara morreu. Tem ninguém no Lord, tá tranquilo. Tá tranquilo. Existe diferença entre ser inútil e ser hipócrita. Não que isso justifica alguma coisa. Ataquem o marcador. Eu não sei o que isso pode estar fazendo lá, né? Mas tudo bem. Manter a paz é o meu dever e boas assuntos é o meu passatempo. Tava de base, mano. Consegui pegar uma aqui no anexo. Tava de bobeirinha ali. Só tomou. Nem viu de onde veio o baque. Lutar também faz parte das obrigações de um pai. A parte mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. Arrependa-se! Tomou uma flechizão na cara ali, hein? Também faz parte das obrigações de um pai. Lutar no campo de batalha não é seu forte. Já tomou a play aqui. Tá suave. Tão puxando lá em cima. A Maria, dragão. Segurei agora, hein? Eu segurei aqui e não tá escrito, hein, chat? Caraca, derretendo-se e cai, mano. Tô de vender esse item aqui, mano. Colocar mais penetração na build. Na real. Fazer alvorada, mano. Vou testar alvorada, vou testar alvorada, rapaziada. Se eu ver que ele tá dando resultado. O que é isso, mano? Como que você... Ah, ele pegou a visão. Tá de perto, cara! Meu Deus, mano! Caraca, o cara sabe que o Alex dá dano em área, mano. O cara fica colado. Nossa torre interna está sendo atacada. Suprema, pronta. Atacar. Sua torre, seu irmão militar está sendo atacado. O Alex só vem, mano. Um inimigo foi abatido. 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 É um dever de todos. Existe diferença entre ser inútil e ser hipócrita, não que isso justifica alguma coisa. Mas esse item aqui só por resenha, eu poderia fazer santuário, tá ligado? Mas acho que santuário não vai ser um bom pique não. Não agora. Não é que os caras tem um K, não tem um Alessio. Boa. Ai, mano, se a gente tivesse um ADC, moleque, vai estar 9-11, pô. Complicado, né, mano? É um trio, né, pô? É um trio. É o super trio aqui, um 10, um 5, 9-11. A Gélida jogou bem, mano. Jogou bem, mas não é o suficiente. Jogou muito! Que isso, folha! Incrível! Tá precisando olhar esse bagulho aqui, mano. Jogou, rapaziada? Opa, 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 opa. Que reviravolta! Que isso! Que isso, mané! Dá-lhe, meu querido! Essa reviravolta! Esquece! 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 Caraca, meu irmão! Mano, a Luna jogou muito, tá? A Luna jogou muito, moleque. É de parabéns, mano. É de parabéns, mano. Naquela última play ali, que eu tirei o Alessio, foi sensacional, cara. O Alessio tava muito forte, cara. Olhei o Alessio e falei, é agora, palma, Alessio. Toma isso na sua cara. Dá, lixate. Mano, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão. Tava indo com folha, né? Se já sabiam disso, foi no começo do vídeo. Mano, brabo, moleque. Brabo, jogou muito. Se inscreve no canal. Comenta aí o que achou de Lubei top. Vocês acham que eu ia perder, né? Continua achando.